No resumo do dia, nós conversamos com o secretário Antenor Figueiredo, da Secretaria de Mobilidade Urbana do município de Cuiabá. Ocorre que a revitalização da passarela de pedestres, ali da Fernando Corrêa, chamou bastante a atenção da nossa população, de maneira muito positiva. Não é isso, secretário? Sim, é uma passarela que já estava precisando de uma reforma há muito tempo, e o prefeito Manuel Pinheiro já tinha solicitado que fizesse essa reforma. Então, começamos hoje essa reforma, não só com iluminação, viu, Jota, e com reforço de estruturas metálicas, estruturas de concreto, enfim, deixar aquela passarela mais segura, uma vez que ela estava muito perigosa, e com mais acessibilidade para o cidadão cuiabano. Ali, realmente, o trânsito de pessoas é muito grande, né, secretário? Muito, eu gostaria de aproveitar esse momento e dizer para os pedestres, né, que nesse momento de reforma da passarela, ela vai estar interditada. Nós estaremos com nossos agentes de trânsito lá, auxiliando as pessoas que queiram atravessar, sabendo que logo abaixo ali existe uma faixa de pedestre, e para que a travessia seja segura, é melhor que procure a faixa de pedestre. E foi feita uma intensa campanha por parte da Prefeitura em relação até a travessia em faixa de pedestre, né, sempre sinalizar e passar. Sim, agradecer também o momento aqui, é, e para falar, né, da colaboração dos motoristas, do respeito que os motoristas estão tendo com os pedestres, foi a campanha faixa cidadã, também lançada pelo Prefeito Manuel Pinheiro, e que voltaremos com essa campanha agora no começo das aulas, né, vai ser volta às aulas e faixa cidadã. Notou-se que o respeito foi muito grande, já tem pessoas atravessando com segurança, e o motorista vem respeitando mais ainda o pedestre. Antenor, o senhor é de uma pasta de bastantes ações da Prefeitura Municipal de Cuiabá, 2017, os principais destaques e alguns planejamentos que o senhor já tem em mesa para este ano? Eu acho que 2017, um dos marcos, né, da Prefeitura, da administração do Prefeito Manuel, foi a concretização da Estação Alencastro, apesar de ter sido inaugurada este ano, mas ela nasceu em 2017. Acho que Cuiabá está de parabéns, os usuários só ganharam com isso, começaríamos agora esse primeiro semestre já a funcionar o semáforo inteligente, eu acredito que começo de fevereiro já esteja funcionando o primeiro cruzamento, o congelamento da tarifa do transporte coletivo, a tarifa social, a reforma da outra passarela, fizemos ainda muito pouco para aquilo que nós estamos pensando em fazer agora em 2018. Música Música